Música Encerrando a temporada aqui de transmissões ao vivo, eu já falei de vários aplicativos, sites e maneiras para você escolher o melhor, todos gratuitos, já falei do Ustream, falei do Tweetcasting TV, falei da Pós-TV que usa o Tweetcasting e tem mais uma opção que é o Bambuser, B-A-M-B, user tudo junto, Bambuser.com O Bambuser também é gratuito, também tem versão web para você abrir uma conta, você pode embedar o código depois em qualquer lugar, então é mais uma opção diante de todas essas que você tem. Qual é a lição que fica de tudo isso? É que é bom você escolher, você pode testar, já que são todos gratuitos, você testa o aplicativo que você achar mais confortável, que você gostar da interface, achar mais familiar, achar que é mais bonitinho, e você escolhe um e você baixa para o seu celular. Claro que isso pode gastar muita banda, gastar crédito, gastar 3G, mas para uma ocasião que você precisa fazer uma cobertura, você vai ter um aplicativo que você já é familiar com ele, já testou, então você pode testar em Wi-Fi e deixar para usar na hora que você precisar, ou em 3G ou em Wi-Fi. Mas baixe e experimente os aplicativos, depois você apaga os que você não gostar e deixa um que você vai eleger como seu favorito, Bambuser, Ustream, TweetCast.tv, o que você achar melhor. E aquele é o que você vai usar para aquele momento em que você precisar de uma transmissão e de um registro. Escolha o seu e deixe ele lá funcionando no seu celular. E aí E aí E aí E aí E aí